Controle de São Paulo, Papatango, Mike, Echo, Mike, Solo, Jundiaí Mike, Echo, Mike, Ribeirão, nível 71, autorizado, Transponder 31, 1, 0, reporte fora do solo Ribeirão então, nível 1, 0, Transponder 31, 1, 0, reporte fora do solo Ok pessoal, então agora, que o controle a gente já tem o clearance A aeronave já está preparada, portas fechadas Tudo mais, a gente vai realizar aqui o checklist Então está tudo off aqui, tudo off aqui Chuta valve, push, fio tank selector Pôr os dois aqui na posição Posição on Para as duas Inertial Separator, vamos colocar aqui em Bypass, Normal Bleed Air Heating Bleed Air Heating Está em Off Emergência Lever em Idle, Power Lever em Idle, Proper Lever em Idle, Proper Lever em Ful, Forward Fuel Condition Lever em Cut-Off Battery Switch, Battery Switch, Battery Switch, On Battery Switch, Baterias em On Voltímetro, vamos verificar aqui, Voltímetro Está acima de 28 volts, mais ou menos. Flaps up, então o flaps está recolhido. Beacon light som. Beacon light som, está aqui. Luzes do pedestal se necessário, não é necessário. Fire Detector. E checa aqui as luzes. Ok. Vou ajustar aqui o meu altímetro. Bom, agora para acionamento, o que eu vou fazer vai ser colocar bomba de combustível em 1. Fio Pressure Low extinguish. Frio Pressure Low extinguish. Auxiliar Fio Pump On. Ignition em On. Vamos colocar o Ignition em On. E motor em Start. ATT estabilizado. Pressure Low Coleno. Pressure Low Beleza, motor acionado, já verifiquei o óleo, já verifiquei o NG também, está em 52%, Fuel Conditioning está em Low Idol, Fuel Flow está em 100 libras, um pouco mais, ITT Gauges menos que 1090, está bem menos que 1090, o ITT está em próximo de 600, o próprio RPM Gauge, próprio RPM Gauge, está em 650 RPM, Start Switch Off, Generator of Annunciator extinguished, Ignition in Normal, Ignition Annunciator extinguished, Engine Instruments check, Fuel Boost Switch in Normal, Auxiliar Fuel Pump Annunciator extinguished, Standby Power em ON, e os aviônicos 1 e 2 estão em ON também, verifiquei aqui o Suction Gauge, ver se está na faixa verde aí, Radius está setado, do transponder, vamos setar aqui o transponder que ele me pagou aí, cadê meu transponder, vamos ligar, e vamos colocar aqui ó, é o 3-1, 3-1-1-0, eu estou em Standby por enquanto, e o acionamento foi aqui às 18h, 1-5, já coloquei altitude aqui, Fly Director on, ele já coloca o modo Roll, e Pitch, 11.000 pés, Vertical Speed, posso colocar aqui mais ou menos uns 800, e aqui no meu GPS também já está setado aí, eu estou com o modo GPS aqui, Então estamos prontos para o táxi, ah, radar meteorológico agora, vamos colocar ele aqui, A radar meteorológico em 1, altitude 7, altimeter and clock 7, autopilot off, bleed air, bleed air, heat in ON, Então a gente vai ligar o ar condicionado, e o bleed air on, Vamos lá para táxi, vamos ligar aqui as taxi lights, parking brake a gente vai liberar, e a gente vai começar o táxi aqui, Vamos lá então, E aí 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 E o autorização? Não, entrou. Entrou o outro comando aí. Pode repetir, por favor? Autorizado Santos Dumont, nível 230, piscina 7 à direita, Baiano, Opa, transmissão em Libru. O seu código transpondo é 3563. Autorizado nível 230, piscina 7 à direita, Bahia, 2 Almas, transmissão em Libru. Pode repetir o que pode. 3, 5, 6, 3. Ok. Então, Parking Break Set, agora estamos aqui na cabeceira da 36. Então, estou autorizado aí, decolado a 36. Before Take Off and Holding Point, então Parking Break Set, Fuel Selector, vamos verificar aí, está em On. Anunciator Lights, está tudo Off. Flight and Engine Instruments, vamos checar novamente aqui. Tranquilo. Flaps 20, né? Vamos colocar aqui o Flaps 20 aí para decolagem. Elevator Trim na posição Take Off. Aileron Trim Neutral. Brother Trim Neutral. Ice Protection Equipment, não é necessário. Strobel Lights, já na posição On, Landing Lights na posição On também. Pode ligar o Navi Lights aqui também. Transponder está setado, a gente vai colocar ele em Standby. Colocar ele em Alt agora. E o Parking Breaks, vamos liberar. Para decolagem, a gente vai avançar as manetes até chegar a 1.000, deixa eu ver aqui. Até 1.865 libras. 805 de ITT. 805 de ITT. 101% de ING. 101% de ING. Então aqui, Libras, ITT. É... 101. Aqui, 1.900 RPM. 1.900 RPM. Então vamos lá, pessoal. Briefing de decolagem aqui. Vamos decolar da 3.6 de Jundiaí. Estou autorizado pelo controle. A minha saída... 7.436, autorizado Floripa no 3.6... Vai ser a Conveu no Brauvo, tá? Então após 3.000 pés, eu vou direto para Juliet Delta 023. Depois que o Papo no 2.1. Então 3.000 pés, Juliet Delta 023. Quilopapa 1.2.1. Após a decolagem aí. Estamos com o Flaps 2. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou coordenar na Unicom aqui. Para coordenação em Jundiaí, Papatango Mike Eco Mike no ponto de espera da 3.6. Vai ingressar e decolar de imediato. 5, 5. Para coordenação em Jundiaí, o Kylian Kibravo vai estar na proa de Ribeirão Preto vai iniciar a vestida para 5.000 pés. Volta aqui para o controle de São Paulo. Não é Torre São Paulo, é controle São Paulo. Boa. Vamos lá, então. Vamos lá, então. O que é o Kylian Kibravo vai estar na proa de Ribeirão Preto vai estar na proa de Ribeirão Preto. O que é o Kylian Kibravo vai estar na proa de Ribeirão Preto vai estar na proa de Ribeirão Preto vai estar na proa de Ribeirão Preto. Vamos lá, vamos colocar a potência aqui. Potência de decolagem. Flaps, uma posição de flaps, recolhido. Continua subindo até 3.000 pés. Controle São Paulo, Fox Charger Fox, 1.506, pronto para a táxi. 1.506, autorizado pushback e acionamento, reporte o plano de protaixo. Afirmativo, senhor. Já foi acionado o pushback, estou no ponto, já solicitando o táxiamento. Eu tentei entrar em contato, mas parece que tinha mudado para outra sala aqui. Ok, se eu não conseguir contato, você não pode voltar assim em autorização do controle, ok? Pode chamar no texto se não conseguir via voz. Recolhe o flaps. 7, 7, material, via a Golf, o Fox Charger Fox, 1.506. Alpha, mantém antes da Golf. 7, material, antes da Golf, o Fox Charger Fox, 1.506. 7, material, antes da Golf, o Fox Charger Fox, 1.506. 7, material, antes da Golf, o Fox Charger Fox, 1.506. Golf, 4DN Unicon, 228. 228, boa, Lima Golf. Estamos voando. Tem que chamar o controle daqui a pouco aí. Vamos lá, vou subir com 1.865, vamos ver quanto que eu estou aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Reduzir um pouco essa subida. Julio, Bravo Golf, e vai para o Paraguajá, 074, TN D4. São Paulo, 308, for pushback, pression start. Canning 205, stand by for pushback and set up. Ok, eu vou subir para o Paraguajá, 074, TN D4. Controle São Paulo, Papatango, Mike, Echo, Mike, fora de solo, proa do Juliet Delta, 023, subindo para o nível 1.0. 1.0, Prode Conv, Mike, Echo, Mike, Mike, subindo para o nível 1.0, Prode Conv. 1.0, Prode Conv, Mike, Echo, Mike. Vamos lá, ele mandou para a Conv, então vamos colocar direto aqui. Azul 3055, a linha decola, pista no zero da esquerda, 170 graus, 89. Autorizada a decolagem, azul 3055, dando informação climatológica. As a giờ, as a mode, as a mode, as fuas. Música 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 Vou mostrar mais um pouquinho aqui da, como é que foi minha saída aqui de Jundiaí, ó, decolagem, né, vamos até o fixo conv, e agora que a gente fez uma proa direta aí pra Ribeirão Preto. É, pra Ribeirão Preto, tô vendo aqui uma segunda aeronave também, um Charlie 208, tá, que decolou de Brasília com destino a Ribeirão Preto. Vamos ver qual nível ele tá, curiosidade, ele tá no nível 900, 090, tô mais alto que ele aí. Isso aí pessoal, ó, tô 80 milhas aí do Romeu Papa 001 agora, 14 minutos aí do início da descida. Estou passando dentro da área aqui do controle academia, dê uma olhada aqui na Ival pra ver se o controle não tá online, então, como o controle não tá online eu não vou chamar o controle. Acabei de passar aqui, por um aeroporto que eu não sei qual é. É, 28 minutos aí do, do meu Papa 001, tá. Para coordenação em Ribeirão Preto, Papa Tango Mike Eco Mike, reprogramou a RNP36. 3.5 agora, devido as condições meteorológicas do momento, tá iniciando um 360 aqui pela direita, afastado no setor norte aqui do aeródromo, vai pro a Romeu Papa 007 e descer a RNP da 3.6, o Mike Eco Mike. Então vamos lá, agora sim, 007, crua direta, pode colocar. Liga aqui o modo nave, a aeronave vai começar a curvar e a gente vai, agora, descer aí, 800 pés por minuto até 3.000 pés. Ciente, comandante, tô tentando ajustar aqui. É, ciente da aproximação aí pela Uno 8, tô pro ano Romeu Papa 007 da 3.6 agora. Reporta no solo, por favor. Tranquilo, vou repartar no solo, tranquilo. Então tá, agora a gente tá 18 milhas aí do fixo, estamos descendo, é, 800 pés por minuto, vamos descer até 5.000 pés e depois... Esse aqui é o procedimento a partir de agora, 5.000 pés e depois 3.900, e aí termina ali com 3.400, tá? Então, descente, altimeter tá setado, propeller, vamos levar aqui o propeller full forward. Condition level, high idle, power lever 140, 160 nós, a gente tá com 140 aí. Inertial separator, bypass, high protection, não é necessário, inertial separator normal. Proper lever full, tanques, seletores 1 e 2 em on. Maravilha. Baixo 10.000 pés aqui, já vou... Baixo 10.000 pés, já posso colocar as luzes de pouso. Vou manter a speed 75, 85 nós na final, autopilot vai para off na final. Passando 7.200, 14 milhas aí, afastado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 12.000 pés, 6.500. Vamos lá. 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 9 milhas Vou colocar um pouquinho mais de potência aqui Vou colocar um pouquinho mais de potência Vou colocar um pouquinho mais de potência Vou colocar um pouquinho mais de potência Então vamos lá 3.900 800 pés por minuto Bom pouso aí, o vento de travessa está de 12 nós Ciente, obrigado comandante Está voando o Charlie 208 aí também? Está voando o que aí? Estou voando o Caravan também Muito bom, estou voando o Caravan aqui pela segunda vez no X-Plane 12 aqui da Tandra Valeu, obrigado Nada, estou com um dos anos e oito da Tandra aqui também Só que no X-Plane 11 Uma milha aí Agora que a gente vai interceptar o... Estou mantendo 3.900 já Vamos ver se eu vou... É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então até o Romeu Papá 011 A gente vai manter essa velocidade alta aí Estamos a... Estamos a... 3 milhas do 011 Depois a gente vai para 3.400 Onde eu vou colocar aqui? 3.400 8ho E aí E aí E aí E aí Amém. Estou chegando meio rápido aqui, mas é porque estou no procedimento, tá? Estou chegando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.